Cupom AliExpress que vale a pena agora só nessa promoção de agosto, calendário de promoções. Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bote de descontos que pode ser muito útil durante sua compra no AliExpress, ainda mais a partir do dia 27 de julho. É, dia 27 de julho começa oficialmente no AliExpress a cobrança dos 44% de taxa em compras abaixo de 50 dólares sem choro. E com isso, o cerco se fecha ainda mais para quem só queria comprar umas coisas baratinhas no AliExpress. Quando era apenas os 17% de ICMS, já tínhamos que dar aquela pesquisada se produto X ou Y valia a pena comprar no AliExpress. Agora com a vinda dos 44%, teremos de pesquisar ainda mais para ver se realmente compensa mesmo. Mas o que sempre indiquei aqui no canal e continuo indicando, ainda mais agora depois do dia 27 de julho, é que comprar durante as promoções que rolam no AliExpress é o melhor momento devido aos cupons, moedas e descontos melhores que comprar em um dia sem promoção no AliExpress. Porque em datas como essas, você consegue comprar itens por um preço bem menor comparado ao do Brasil, mesmo com o imposto. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o calendário de promoções do mês de agosto, para você ficar por dentro de quando vai ter uma oportunidade de pagar barato em diversos itens do AliExpress. Mas primeiro, me dá uma moral baixando esse aplicativo aqui, se teu celular Android ou caixa de som estiver com o som abafado. Ele é grátis e simples de utilizar. Link na descrição. O nome dele aqui ó, Desentupidor de Alto Falante. Agora, vamos lá para o calendário de promoções, que é esse aqui ó, Maiores Campanhas de Agosto. Então, a primeira promoção que temos aqui, começando em agosto, do dia 1 ao dia 5, temos o Choice Day, que normalmente sempre acontece aí todo início de mês. Depois, temos aqui o Mega Saldão, que vai no dia 19 e se encerra no dia 25. Mas, a partir do dia 16 até o dia 18, tem um aquecimento ali, onde você pode deixar os produtos que te interessam no carrinho. Logo em seguida, temos o Promoção Produtos Local no Brasil. Ou seja, são produtos que se encontram somente no Brasil e vai funcionar aí em 4 rodadas. Que vai no dia 5 até o dia 1 de setembro aqui. Depois, temos o Choice com 20 reais off em compras acima de 200. Começa também dia 5 e se encerra no dia 1 de setembro. E, por último, temos aqui também o Campanhas de Moedas AliExpress, que começa no dia 5 também de agosto. E se encerra no dia 1 de setembro aí, todos em 4 rodadas. E uma coisa que eu reparei é que vão fazer mais um Mega Saldão aqui, esse ano, como se fosse um pós-novos impostos. Só para eles não perderem a boa parte de seus consumidores, depois da entrada aí dos 44% abaixo de 50 dólares. Ficou isso porque já rolou um Mega Saldão no mês de junho. Então, basicamente, esse é o primeiro ano que isso ocorre, tendo aí 2 Mega Saldão. É quase certeza que vai ter descontos muito bons, cupons interessantes, que podem cobrir boa parte do imposto. E sair mais barato aí que comprar no Brasil nessa promoção também. Fora ela, tem o Choice Day aqui também, que ocorre todo início de mês. Mas, pelo menos, na minha opinião, o Mega Saldão será o melhor aqui de agosto. Ah, Márcio, e os cupons? Nada ainda de cupons. Pois, normalmente, o AliExpress sempre passa para mim, isso próximo da data de início da promoção. Então, é provável que lá pelo dia 13 ao dia 15 aqui, eles me enviem os cupons. Então, pode ficar tranquilo que saindo os cupons e tela da promoção, eu trago o vídeo aqui, avisando e posto lá nos grupos também, no WhatsApp e Telegram antecipadamente. Então, participa lá, link na descrição aqui. Aproveita e comenta aqui embaixo se vai comprar algo nesse Mega Saldão de agosto, ou vai esperar o próximo governo para ver se muda algo na importação. Não esquece do like. E agora, vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles, que eu te espero lá. Até mais.